A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Somos filhos e servos de um Deus vivo e vivido, que conduz nossas vidas pela verdade. Clamemos ao Cristo que nos santifique em Sua palavra de cura e salvação. E que sejamos caminho de santificação para aqueles que o Senhor nos confia. Clamemos ao Cristo.